Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito. Beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. Vamos lá pessoal, aula rapidola aqui hoje. Vamos ver se dentro de uma hora a gente termina tudo aqui. A gente vai falar um pouquinho, um pouquinho, sobre estabilidade de estruturas rígidas. Porque a gente vai mudar de tópico, chega agora um pouco de ver polia e a gente vai entrar um pouco em estruturas. As estruturas que seguram as polias e qualquer outra coisa que a gente queira segurar lá. Então vamos lá. Primeiro, por que estruturas de levantamento de carga falham? Pode ser polia, guindaste, grua, qualquer coisa assim. Tem várias causas do porquê que elas falham. Eu coloquei algumas aqui para vocês. Eu acho isso aqui extremamente interessante. Essa daqui, por exemplo, montagem ou desmontagem imprópria. Isso aqui foi um acidente que aconteceu, se eu não me engano, em Seattle. E olha que chique essa pronúncia do professor, né? Seattle. E aqui aconteceu esse acidente justamente porque os profissionais que estavam desmontando essa grua aqui eles não seguiram o manual correto para fazer a desmontagem da grua, né? Está me dando uma certa aflição aqui porque eu estou vendo algo que parece um carrinho de bebê aqui. Espero que não tenha acontecido nada com a criança. Mas eles não seguiram o manual de desmontagem. Repara que aqui nesses pontos aqui onde a grua soltou, estava sem nenhum parafuso. Eles soltaram esses parafusos no momento errado. Então a estrutura, ela não se segurou, né? O que é grua? Grua é isso aqui, ó. Quer ver? Nada melhor do que o Pai Google, né? Ó. Eu ia dar toda uma explicação, mas grua é... Pode ser várias dessas aqui, ó. Essa daqui é uma grua que se usa em construção civil, né? Que ela é montável. É dessa aqui que quebrou lá. E você pode ter gruas. Tem gente que chama de grua isso aqui também, ó. Esses caminhões que tem esses braços extremamente longos aqui. Ou tem essas outras aqui também. Mas grua, basicamente, quando eu me refiro a grua, eu estou falando disso aqui, ó. Dessas estruturas aqui que o pessoal usa normalmente para construir prédio. Beleza? Mas tem a grua que se usa em oficina mecânica também, é diferente. Enfim, mas eu estou falando dessa daqui, grandona mesmo, de construir prédio. Aí... O guindaste é um pouco diferente, eu acho, né? O que eu entendo por guindaste são mais coisas assim, ó. Também aqui está sendo chamado de grua, mas eu entendo isso aqui por guindaste, né? Um veículo que tem um braço extremamente longo aqui. Mas não sei se é, pode ser. Eu não sei se a gente tem um termo técnico para isso em português. Em inglês tem um termo muito técnico, né? Isso daqui é uma... Ele chama de tower crane, né? Tanto que se você procurar aqui, ó. Tower crane, você vai encontrar exatamente isso daqui, ó. E aquela grua, aquele guincho, eu acho que se chama bulldozer, se eu não me engano. Não, bulldozer é esse cara, é escavadeiro aqui, ó. É... É outra coisa. Ah, então o guincho eu não sei como é que chama, precisa procurar. Mas... Mas eles têm nomes diferentes. É... Beleza. Então, assim, aqui a gente pode ter questões de montagem e desmontagem própria, né? E ter uma sequência para você montar aquela estrutura daquela torre, né? Daquela tower crane lá. Se você errar a sequência, ela cai. Né? Então é bem complicado. Ah... Depois você pode ter sobrecarga. Isso é uma coisa que a gente vai estudar muito forte aqui nessa parte da disciplina. Sobrecarga é o seguinte. Você tem, por exemplo, essa estrutura aqui, ó. Esse guincho aqui, é... Ou essa grua, ou essa, sei lá. Ela tinha uma haste muito grande, tá vendo? E essa haste, quando ela é muito longa, você não pode abaixar ela 100%, né? Você tem um ângulo máximo que você pode abaixar e depende da carga que tá lá na ponta também, esse ângulo. Se você baixar mais que isso, ela tomba. Foi isso que aconteceu com essa daqui. Ela tombou mesmo. Né? Então é muito perigoso, né? Esses sistemas, os mais modernos, eles têm um censureamento. Eles têm uma eletrônica que simplesmente trava. Ele não permite que você faça movimentos que vão passar daquela angulação. Né? Mas, em outros casos, você tem o operador mesmo. O operador que tem que manjar ali do que ele tá fazendo pra não passar dessa angulação aqui. Pra não ter um tombamento. Ah, então você pode ser de sobrecarga. Vai gerar a falha da estrutura. Você pode ter deformação vertical também. É... Não, acontece em tudo que é lugar. Mas no Brasil, especificamente, acontece bastante, viu? Ah, de montagem também. Eu lembro de um outro caso que teve desses de montagem. Se vocês olharem lá na grua, vamos voltar lá pra Tower Crane, aqui. Se você voltar aqui na grua, você vê que aqui atrás ela tem um contrapeso. Né? Tem um blocão de cimento aqui, ó. Esse contrapeso, ele serve justamente pra equilibrar essa massa dessa viga que tá aqui pra frente. E um pouco da massa da carga também, né? Tem um cálculo que se faz pra esse contrapeso equilibrar isso aqui certinho. E o que acontece é que teve um caso que erraram esse contrapeso. Era pra ser oito toneladas e colocaram doze. Aí o negócio ficou desequilibrado naturalmente pra trás e uma hora tombou. Né? Se bate um ventinho mais forte, ela pega e tomba. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões aí. Então, sobrecarga. Deformação vertical. Deformação vertical é um termo técnico pra falha do solo. Né? Então, o negócio tá apoiado no solo e a gente tá pensando que o solo é rígido. Que o solo não deforma. E aí as coisas funcionam. Mas se o solo deformar, você pode tombar a estrutura também. Tem alguns tipos de falha de solo. Eu não vou entrar nesses tipos de falha. Mas, de fato, o que aconteceu é que você tem uma pressão que você vai aplicar no solo. E esse solo tem que ser resistente a essa pressão. Se ele não for resistente à pressão, se ele falhar, se o negócio afundar aqui, já era. Não tem volta. Então, o que você precisa fazer? Nesse caso aqui tem algumas soluções que são bem práticas. Uma delas é você pré-compactar o solo antes de você fazer uma operação. Se é algo que você sabe que a máquina vai ficar ali muito tempo. E agora eu lembro de um caso que eu vi de construção no Unicamp. Que agora deu medo. Lembrando aqui, já falo já. Você tem que pré-compactar o solo. Né? Então, e aí o solo vai aguentar. Ou essa outra solução aqui, que é muito mais prática, que é de você distribuir a força. Então, você tem esses suportes aqui do guindaste que vão ser apoiados. Em vez de apoiar o chão, você apoia em placas rígidas aqui. Essas placas vão distribuir essa pressão no solo. Então, se a pressão estivesse só nesse disquinho aqui, talvez o solo cederia. Mas como eu distribuí ela numa área maior, vai ser muito mais difícil desse solo ceder. Então, você consegue trabalhar bem quando você tem esse tipo de suporte aqui. O caso que eu lembrei no Unicamp é o seguinte. Eles estavam construindo um prédio entre a engenharia mecânica e a engenharia de alimentos. E eu lembro que teve um dia que entrou um caminhão lá, que era um caminhão desses que tem um praço mecânico atrás. Tipo esses caminhões monkey, guincho, sei lá. E que ele ia ser usado pra levantar umas vigas, né? Pra colocar em cima do prédio. E o solo tava tão ótimo que o caminhão atolou antes de começar o serviço. Então, eu fiquei pensando. Se o caminhão atolou, imagina se ele tivesse começado a levantar a viga. Ia afundar mesmo, né? Então, você vê umas grosserias, assim, vamos dizer assim, de certos engenheiros que são bem complicadas, né? Que custava ter distribuído a carga, né? Não custava nada. Vai, beleza. Depois a gente tem aqui operação sob ventos. Isso aqui também, o vento, ele faz falhar a estrutura. Isso aqui é algo muito interessante. Aqui a gente tem a grua de novo. E aqui o que acontece? Quando você tá... Ela pode operar até uma determinada carga de vento. Acima daquela carga de vento, você não pode mais operar. Só que, eventualmente, vai ter uma rajada de vento muito forte lá. E você precisa... Você vai parar a operação, mas você não pode simplesmente parar a operação e sai fora. Pula da grua aqui. Não pode. Você tem que parar a grua. E ela, essa haste superior aqui, ela rotaciona, né? Em cima da torre aqui. O que o operador tem que fazer, em condição de vento mais extrema, é que ele tem que deixar essa grua aqui destravada. Ela tem que ficar livre pra girar. Porque aí, se bater um vento, ela vai girar e ela vai ficar na direção do vento. Então, ela tem uma resistência ao vento muito menor, né? Porque se ela ficar travada e, eventualmente, ela ficar travada perpendicular ao vento, ela vai sofrer uma carga de vento tão maior que ela pode tombar. Ela pode falhar só por causa desse vento, né? Então, tem essa questão que você tem que deixar ela solta, que não pode deixar travada. Se ela for ficar muito tempo parada, por exemplo, aí eles deixam solta. Tem que deixar solta, porque se ficar travada, você não sabe de onde vai vir o vento durante tanto tempo e ele pode derrubar o negócio. Vamos dizer que você desligou a grua na sexta-feira, só vai ligar na segunda? Deixa a destravada. Deixa ela lá. Se bater vento, ela vai girar. Não tem problema. Melhor ela girar do que ela tombar. É interessante isso, né? Porque a gente tem um conceito na mente de que seria sempre melhor travar as coisas, né? Mas se você pensar na questão do vento, realmente, é melhor deixar solta mesmo. Então, tem aqui a operação sobre ventos. Tem um desgraçante me mandando mensagem aqui. Acho que eu vou até tirar o meu celular da mesa, porque ele fica apitando do lado do microfone aqui. Vamos lá. Agora que a gente já viu todos esses casos, alguns casos a gente vai tratar e outros não. Então, a gente não vai tratar, por exemplo, de falhas do solo, porque é muito difícil modelar isso aqui. Normalmente, a gente já parte para a solução, que é ter um solo confiável, ou pré-compactado, ou com a carga distribuída. Vento a gente vai trabalhar, mas um pouquinho mais para frente, depois da P1. E a questão de tombamento a gente vai trabalhar aqui também, mas a questão de montagem a gente não vai trabalhar aqui de maneira direta, né? Porque a teoria que se usa é exatamente a mesma. Você usa estática da mesma forma. Só você vai mudar a vinculação de algumas partes ali para ver se tomba ou se não tomba. Então, basicamente, a gente vai usar a mesma teoria de tombamento para isso. Então, é bem tranquilo. E aí, beleza, ó. Então, tem algumas coisas que a gente tem que assumir aqui. Por exemplo, nessa etapa da estabilidade de estruturas rígidas, a gente vai tratar estruturas rígidas, né? E aí, quando eu falo que a estrutura é rígida, isso já tem uma implicação enorme para a gente, que é a seguinte. Quando a gente assume que essa estrutura é rígida, eu tenho três características que fazem parte das premissas idealizadas. Então, a primeira, as deformações que ocorrem na estrutura devido às cargas aplicadas estão no regime elástico e são pequenas a ponto de não serem influentes na análise de estabilidade. O que é regime elástico, pessoal? Essa curva aqui, eu acho que quem faz engenharia mecânica devia tatuar essa curva no corpo, para não esquecer. Porque ela é muito importante, ela explica muita coisa. Eu vou colocar aqui uma curva de tensão-deformação de um material dúctil. Então, aqui, a gente tem a tensão e aqui a gente tem a deformação. Então, vou até anotar aqui, isso aqui, sigma, é a minha tensão, que eu vou provocar no material. Epsilon é a minha deformação. Não sei se dá para anotar, mas eu sinto sensivelmente que é mais fácil de escrever e a letra ser um pouquinho mais bonita. Então, essa curva de tensão-deformação é assim. Se eu não colocar nenhuma carga na estrutura, eu vou colocar aqui um material... Ductil. Na verdade, eu vou fazer assim. Material dúctil... Bom, vai. Vamos deixar o material dúctil aqui. Ela vai começar assim, ó. Se eu tiver zero tensão, eu tenho zero deformação. Aí, eu vou entrar numa primeira etapa dessa curva, que é assim. Eu começo a deformar um pouco, eu vou ter uma certa deformação, certo? E ela vai ser proporcional ao módulo de angue do meu material, né? Então, eu vou ter algo assim, ó. Esse é uma... Ele começa com uma reta aqui, essa curva. Depois dessa reta, essa curva, ela vai passar por uma etapa de transição. Então, você tem um pouquinho de ruído aqui, assim. Depois, você tem o regime plástico, que a gente chama. E aí, você vai chegar num ponto aqui, onde você tem a ruptura, né? Então, aqui você tem a ruptura do material. Essa etapa aqui, ó. Essa etapa... Vamos colocar umas retinhas cinzas aqui. Fica legal. Daqui até aqui. Eu tenho algo que a gente chama de regime... Elástico. E aí, você pode definir, por exemplo, até 90% aqui da região onde se parece muito com uma reta, ou passar um pouquinho. Aqui, a gente tem uma região de transição. Mas essa região de transição, a gente já não quer trabalhar nela. Então, daqui pra frente... Eu vou fazer assim, ó. Talvez... Daqui pra frente... Assim... A gente tem algo que a gente chama de regime... Plástico. Então, se eu tenho regime plástico, aqui eu tenho deformação real do meu metal, do meu material ductil. Aqui, eu vou pensar... Pensa num aço, por exemplo. O aço, se você deformar ele até um certo ponto... Vamos dizer que eu estou tracionando o aço. Se eu deformar ele até um certo ponto e soltar, ele vai retornar ao comprimento original. Então, no regime elástico, você tem algo assim, ó. Você deforma... Aqui, ó. Vamos usar azul aqui. Você deforma ele até um determinado ponto. E ele daqui, ele consegue voltar pro ponto inicial. Esse é o regime elástico. No regime plástico, vai acontecer o seguinte, ó. Imagina que eu apliquei uma carga aqui, ó. Certo? Eu apliquei uma carga que está nesse ponto aqui, ó. Então, eu deformei o meu material. Deformei até aqui. Quando eu soltar... Se eu vier pra cá deformando... Quando eu soltar, ele não volta. Quando eu soltar, ele vai ficar mais ou menos por aqui, assim, ó. Então, eu já deformei. Aqui, ele não volta. E aí, depois, daqui pra frente, ele vai deformando e deformando até que você tenha a ruptura completa do material. Então, essa curva aqui é uma curva que a gente chama de curva de tensão-deformação. A inclinação dessa reta aqui é o módulo de Yang, né? Então, eu vou ter aqui um ângulo alfa. E a tangente desse ângulo alfa é o módulo de Yang, né? Então, pra essa fase de regime elástico aqui, a gente tem essa expressão aqui, ó. Tensão é igual a módulo de Yang que multiplica a deformação. Faz só sentido, né? É uma retinha aqui, ó. Beleza? Então, a inclinação dessa reta aqui é o módulo de Yang. Pra essa, pro regime elástico. Pro regime plástico, já não vale mais. Beleza. E aí, o que acontece? O que acontece é que quando a gente fala em estruturas rígidas, a gente tá dizendo que a gente tá trabalhando aqui, ó. Certo? Regime elástico e pequenas deformações. Isso daqui, ou algo que esteja dentro dessa bolinha aqui, a gente vai entender como estruturas... Que eu vou colocar entre aspas aqui, ó. Rígidas, tá? Por que rígidas? Porque eu tenho uma deformação muito pequena, né? E essa deformação muito pequena, ela ocorre inteiramente dentro do regime elástico. Por que que eu falo isso? Porque eu posso ter uma curva, por exemplo, de um outro material, curva tensão-deformação também, ó. Vamos colocar ela aqui. Só que o material vai ser frágil, né? Então, eu tenho deformação aqui, tensão aqui, e aqui eu vou colocar para o material... frágil. O que que acontece com o material frágil? O material frágil, que ele tem um regime elástico muito curto, né? Então, eu vou colocar de laranjinha aqui, o material frágil, só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou ter algo assim. Bem assim. Certo? Então, eu vou ter, para uma pequena deformação, eu vou ter uma alta tensão, porque ele não se deforma muito bem. E aí, a hora que chegar aqui em cima, ó... Já quebra. Sem regime de transição, né? E sem regime plástico. Ele quebra direto. Isso daqui, então, aqui tem a ruptura. E a mesma coisa. Então, repara que aqui eu tenho uma pequena deformação, né? Mas eu estou inteiro dentro do regime elástico. Aqui, se eu tiver uma pequena deformação, eu posso quase saturar o regime elástico dessa estrutura aqui, desse material, se eu não, de fato, ultrapassar esse ponto aqui. Aí, a gente tem a ruptura logo. Pode falar. Não? Beleza. Então, é por isso que a gente está falando. Estruturas rígidas, é isso aqui, ó. Estou bem no comecinho do regime elástico aqui. Estou muito longe da ruptura, uma pequena deformação. É isso que a gente está falando. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal? Aí, ó... Então, isso é a primeira coisa, ó. As deformações que ocorrem na estrutura devido às cargas aplicadas estão no regime elástico e são pequenas a ponto de não serem influentes na análise de estabilidade. Só que outra coisa importante. Quando eu tenho a deformação, eu tenho a alteração na geometria, né? E se eu tiver a alteração na geometria... Peraí, galera. Deixa eu só... Ajudar aqui. Opa. Pronto. Beleza. Quando eu tenho a alteração na geometria, eu posso ter, então, um momento ali cujo braço aumentou ou algo assim, né? Então, a gente está entendendo que as deformações, não é que elas não acontecem, mas elas são pequenas o suficiente para não alterar a nossa análise de estabilidade. Depois, as tensões principais que ocorrem na estrutura estão seguramente abaixo das tensões de ruptura do seu material construtivo. De novo, se você olhar para a curva tensão-deformação... Aqui a gente estava olhando para a deformação, mas eu posso olhar para a tensão também. E essa tensão eu quero que seja muito menor do que essa tensão aqui, ó. Onde eu termino o regime elástico e eu posso entrar no regime plástico e depois na ruptura. Então, ela tem que ser muito menor. E o terceiro ponto é que não há trincas, desgaste por fadiga ou qualquer outra imperfeição na estrutura que a torne suscetível a falhas sobre as tensões geradas pela carga considerada. Então, beleza. Imagina lá que você tem uma viga, por exemplo. Então, eu tenho a minha viga aqui, ó. Assim. Nossa senhora. Aqui. Então, minha viga está aqui, bonitona. E eu vou botar uma carga nessa viga aqui, ó. Então, vermelhinha. Vou colocar uma carga nessa viga aqui. Essa viga está engastada do lado de cá. Então, aqui. Meu filho. Estamos engastados. Beleza. Bom, essa viga vai resistir a essa carga que ela vai ter uma pequena deformação. Beleza. A gente sabe tudo isso. Mas o que aconteceria se a gente tivesse uma pequena trinca aqui, por exemplo, assim, ó. Só uns 80% aqui. Da seção da viga. E aplica a mesma carga. A gente sabe que essa viga aqui, ela vai deformar muito mais. Ela vai romper muito antes, por causa dessa carga aqui. Então, quando a gente está fazendo análise de estabilidade, a gente está entendendo que esse tipo de coisa aqui não existe. Não tenho trincas. Não tenho falhas. Falhas por fadiga na estrutura. E isso é algo que depende muito da manutenção. Então, algumas estruturas precisam de inspeção, de fato, para você ver se está tudo legal. Se não tem trinca, se não tem fadiga, se não tem nada ali. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Então, beleza. O que mais? Então, a gente tem três informações essenciais aqui, ó, na análise de estruturas rígidas. Agora que a gente sabe todos esses detalhes, a gente tem três informações essenciais que são a vinculação dela, a geometria e os carregamentos aplicados. Já vou falar um pouquinho mais em detalhe sobre isso daqui. Então, nessa análise de estabilidade, busca-se primariamente evitar as condições que podem causar o tombamento da estrutura. A gente vai olhar para tombamento primeiro. O que é vinculação, pessoal? Essas fotos aqui eu tenho orgulho da porra de dizer que foi eu mesmo que tirei. É muito legal. Elas são muito legais essas fotos. Eu já mostro por quê. A gente tem alguns tipos de vinculação aqui. Então, eu tenho um apoio simples, que a gente usa bastante. A representação do apoio simples é a sua viga apoiada por um roletinho. Então, o que esse roletinho segura? O que ele proporciona? Ele proporciona uma reação vertical e para cima aqui, né? Quer dizer, se eu levantar essa viga daqui, eu não tenho uma reação para baixo. Eu só tenho a reação para cima. Eu posso rotacionar essa viga em torno desse pino aqui. Então, eu não tenho momento sendo gerado aqui como reação. Essa junta, ela permite essa rotação. Então, eu não tenho rotação de momento. Essa junta, ela permite o deslocamento lateral aqui da minha viga. Então, eu não tenho reação lateral para segurar essa viga. E aqui, é muito legal porque eu estava lá na Alemanha, numa cidade que se chama Schweinfurt, num bairro que se chama Amobandorferweir. Amobandorferweir, na verdade, é uma rua, eu acho isso. Era Amobandorferweir, é uma rua. O bairro é Oberndorferweir. Depois é, eu demorei para cacete para decorar esse nome. E eu lembro que era um nome compridão, assim, quando o Guia me falou, eu olhei para a cara dele e falei, caramba, você já terminou de falar o nome da rua? Nem ouvi. Oberndorferweir é o bairro, e Amobandorferweir quer dizer a lagoa de Oberndorferweir. Beleza. Pode crer, né? Vou criar umas cachaça com esse nome. Aí eu estava lá andando, tinha uma ponte, em cima dessa ponte passaram carros. Eu já achei a estrutura bem bonita, por ser uma estrutura de concreto. Mas se você olha aqui na vinculação, olha, do pilar com a viga aqui em cima, olha só a vinculação. Eu dei um zoomzaço, e olha, tem um rolete aqui. É exatamente isso aqui que a gente vê. Eu achei isso aqui lindo. Essa telinha aqui, é só para não entrar pomba, que tinha muita pomba lá. Então é para não entrar pomba. Europeu detesta pomba. Então, não tinha pombas. Elas não podiam sentar aqui, porque se elas ficam fazendo sujeira aqui, fica tudo sujo, fica mal feio. Então não tinha pomba, e tinha esse negócio aqui. Achei maravilhoso. Achei maravilhoso quando eu vi. Depois, pino ou rótula. O pino, o suporte de pino, essa foto que eu também tirei lá na Alemanha, essa foto de pino aqui, esse pino aqui, o que ele é? Ele é, de fato, um pino que passa pela estrutura. Então ele não permite o deslocamento nem na horizontal, nem na vertical. Por isso ele gera reações na horizontal e na vertical, mas ele permite a rotação. Então ele não gera um momento aqui de reação para segurar a rotação. E aqui a gente tem a foto de um pino sendo aplicado a uma estrutura. É, de fato, um pino. Se tem um pino aqui, essa estrutura pode rotacionar aqui, mas ela não consegue se deslocar nem nessa direção, nem na vertical. E aqui do jeito que está, nem no eixo Z aqui que seria, né? Mas aqui a gente está analisando só o plano. Beleza. O que mais? A gente tem uma outra vinculação aqui que é o engaste, né? O que que é o engaste? O engaste é a vinculação que segura tudo, né? Então você deixa o negócio pregado na parede aqui e aí você tem lá que só esse suporte aqui de lado tem que segurar a estrutura como um todo. Então você tem, você não pode realizar movimentos na horizontal, então ele vai fornecer uma reação na horizontal. você não pode realizar movimentos na vertical, então ele vai segurar a reação na vertical. E você não pode executar rotações em torno desse ponto aqui, então ele segura momento também. Eu tenho um momento de reação que eu tenho que colocar aqui. E aí um exemplo desse tipo de estrutura que eu achei nesse telhado, essa foto já não fui eu que tirei, essa foto é da internet mesmo. Mas muito interessante aqui que essa foto, esse telhado aqui, ele é feito de uma forma, inclusive que a gente fala em balanço, né? Quando você tem apoio só de um lado e a estrutura está voando do outro lado, a gente chama isso de... de... como que fala? de... uma estrutura em balanço. Acabei de receber uma mensagem esquisita no WhatsApp aqui, depois eu vejo. Ela está em balanço, então ela só tem suporte desse lado aqui. Você vai ver um monte de coisas, né? A gente é engenheiro, eu gosto de ver coisas... Toda vez que você ouvi falar de uma estrutura em balanço, quer dizer que você tem uma estrutura que não tem apoio desse lado de cá. Toda a reação dela está do lado de cá, que é onde ela está presa em algum lugar. Tem várias coisas, vários tipos de estrutura que você encontra em balanço. E tem que ser algo muito robusto, né? Porque seria muito mais simples colocar um pilar do lado de cá, mas o arquiteto não quis, né? Então a gente tem que fazer de acordo com o que o arquiteto falou. Depois a gente tem apoios com atrito. Apoios com atrito são especialmente legais também. A gente já viu algumas coisinhas de atrito aqui nos nossos exercícios. E o apoio com atrito, ele envolve algumas coisas. Então eu tenho aqui como se fosse uma caixa, uma estrutura aqui com dois apoios no chão. Em cada pé da estrutura você vai ter uma força normal que podem ser diferentes. Por isso eu desenhei elas até com cores aqui diferentes e com nomes diferentes. E a força de atrito, ela está aqui. Aqui eu coloquei ela apontando para a direita. Aqui eu coloquei ela apontando para a esquerda. Normalmente, essas forças de atrito vão estar contra a tendência de movimento. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa força de atrito. Aqui eu coloquei um exemplo desse tipo de estrutura. Eu gostei muito desse caminhão aqui. porque ele parece um escorpião. Sei lá por que me lembrou um escorpião. E ele tem essas hastes aqui para aumentar a base dele. Depois a gente vai ver que esse aumento da base aqui permite com que ele carregue muito mais carga. Que a gente consegue suportar muito mais carga antes de tombar aqui por causa desses braços aqui. Até aqui tem algumas chapinhas embaixo aqui dos apoios para você proteger o asfalto também. Para não falhar o asfalto porque esses apoios são bem curtinhos. e ele está aqui basicamente vinculado por atrito. Você tem o atrito dos pneus com o chão e o atrito dos suportes com o chão. Às vezes até isso aqui acaba levantando o caminhão fica só os pneus não ficam apoiados. Depende muito. Às vezes alguns pneus não ficam apoiados. Depende muito. E a gente tem essa expressão aqui que é muito importante que a força de atrito aqui ela não é a gente não pode sempre falar que a força de atrito é igual a mi vezes a normal. A força de atrito ela deve ser menor do que o mi estático vezes a normal porque aqui a gente não quer nada deslizando. Então a gente vai ter forças de atrito e às vezes a gente tem que calcular elas e aferir se elas estão menores do que mi estático vezes a normal porque se elas ultrapassarem esse limite aqui a gente vai ter escorregamento. Então a força de atrito a gente quer que seja menor do que o mi estático vezes a normal. A gente vai trabalhar isso aqui em exercícios também. Não se preocupem. E aí aqui esse exercício aqui ele é bem interessante também para a gente explorar ele e depois aqui a gente tem alguns outros exercícios que eu quero fazer com vocês na próxima aula para a gente fazer com mais calma. Mas esse exercício aqui eu quero fazer agora com vocês. E esse exercício aqui ele funciona assim para testar a deflexão da viga uniforme de 200 libras-forças o homem que pesa 120 libras-forças exerce uma tração de 40 libras-forças sobre a corda. E aqui se pede calcule o esforço suportado pelo pino em O. Aqui né. A gente não vai fazer esse cálculo agora o cálculo eu também vou deixar para fazer para a próxima aula mas eu quero explorar uma questão com vocês que é justamente como fazer esse exercício aqui ó. Certo? Porque se você reparar vamos eu vou colar ele aqui na minha lousinha se você reparar parece que está faltando coisa né. Talvez valeria a pena até deixar maior isso aqui. Isso. Não. Não queria girar agora ficou torto. E aí pronto. O Zé é o pai das cagadas né. É. Beleza. Então aqui ó. Aparentemente parece que está faltando algumas coisas aqui né. Porque a gente tem a força peso da pessoa aqui ó. Certo? Mas eu tenho em teoria eu tenho dois corpos em contato. Então se eu tenho dois corpos em contato vamos dizer assim que se eu olhar para os pés da pessoa aqui esse pé aqui vai ter uma normal né. Vou desenhar para cima aqui N1. Esse outro pé aqui vai ter uma normal N2. Né. Esse pé aqui vai ter uma força de atrito. Deixa eu ver para onde que está essa força de atrito aqui. Ele está empurrando a pulgação para trás e tal coisa para frente. Então eu vou ter uma força de atrito aqui ó que eu vou chamar de FAT1 e uma força de atrito para cá que eu vou chamar de FAT2 certo? Então eu vou ter essas forças normais aqui e eu vou ter uma força peso que atua no cidadão aqui e aqui ele é até diesel né. Que está a força peso ó. Tem uma distância aqui e eu tenho outras coisas que eu tenho que considerar né. Eu teria por exemplo que considerar uma atração nessa corda aqui. Essa corda tem uma atração né. Considerando as polias todas sem atrito a gente já sabe que essa corda aqui ela possui uma atração para cá que é uma atração T né. E eu tenho também a mesma atração para cá para cá para cá para cá opa você fica muito torto para cá todos esses lugares aqui a gente tem trações T e se você reparar aqui especificamente eu não sei quanto vale esse ângulo aqui né. Então me parece que está faltando um monte de coisas aqui. Me parece que esse exercício não é muito resolvível. mas eu quero que vocês parem para pensar um pouco no seguinte ó eu posso pegar transportar isso aqui para cá e eu posso fazer o seguinte vou colar esse cara aqui de novo ah não é de novo eu fiz isso Jesus quero velho também aqui eu vou colar esse cara aqui de novo e eu quero que vocês pensem o seguinte ó eu vou fazer esse exercício diferente deu uma fiquei rebelde aqui agora certo fiquei rebelde o que isso aqui faz isso aqui pinta hum que legal então vou pintar é então eu quero fazer algo assim deixa eu ver se isso aqui vai funcionar olha iluminati não é vou fazer isso aqui quer ver ó cadê o meu pincel pincel quero aumentar a largura desse pincel aqui quero que esse é um baita de um pincel legal vou pintar esse cara aqui todo de preto aqui assim também quero mais saber esse rapaz é eu pintei a única coisa que eu vou manter que é algo muito importante aqui pra nós é a força peso né que tava aqui alinhada mais ou menos aqui assim então se eu escolher uma ferramenta adequada será muito interessante que é isso aqui a força peso que a gente tem aqui vai continuar aqui a força peso porque ela vem da gravidade né mas vai ser assim agora minha viga tem essa cara aqui na verdade a minha viga toda ela é esse esse negócio aí né então eu vou até pintar o resto de preto agora minha viga inteira é isso aqui cansei desse negócio de viga esquisita negócio de viga esquisita não é pra mim eu quero que minha viga seja esse troço aqui então a minha viga agora é esse corpo e a gente precisa raciocinar depois que eu fiz essa transformação aqui no que que mudou de fato pro meu exercício né o que que realmente tá diferente por quê porque aqui ó eu tenho um monte de forças aqui que eu tenho a força delas é da da viga sobre o rapaz e eu tenho a reação delas né do rapaz sobre a viga então eu vou ter N1 pra cá aqui também essa força de atrito que ele que tá empurrando o homem pra trás tá empurrando a viga pra frente porque ela tem uma reação isso aqui é a força de atrito 1 essa força de atrito 2 também tem uma reação pra cá essa normal N2 também tem uma reação pra baixo na viga e assim por diante né e a gente precisaria pensar qual que é qual que é a diferença né o que que aconteceu aqui por que que essas por que que essas forças aqui é então aqui por que que elas são importantes e aqui ó se eu considerei o troço todo como um corpo rígido elas não são mais importantes né porque se eu fiz isso aqui ó repara que eu tenho o mesmo corpo certo a massa dele só importa pra força peso a força peso está aplicada exatamente no mesmo lugar certo e aí o que que eu teria aqui ó no caso do lado de cá eu ainda tenho as cordas então eu tenho essa tração aqui ó eu tenho essa tração eu tenho essa eu tenho essa eu tenho essa eu tenho essa essas trações aqui elas continuam aqui todas essas trações aqui sem falar das forças de apoio né então eu tenho uma reação aqui ó que é minha reação R A Y que eu vou ter a mesma reação aqui eu vou ter uma reação aqui ó como é pino R O Y aqui eu vou ter uma reação R O Y também e aqui eu vou ter uma reação R O X e aqui eu vou ter uma reação R O X deixa eu ver o chat aqui que alguém mandou um chat o que vai acontecer se ele puxar essa corda aí o que vai acontecer é que realmente ele vai tracionar a corda né então eu vou ter essa força nessa corda pra cá eu vou ter essa tração aqui então eu vou ter dois pontos aqui da minha viga sendo puxado pra baixo sim né e repara que eu vou ter que olhar pra ele também né porque essas normais aqui ó se eu fizer uma somatória das forças na vertical no indivíduo aqui as normais é que elas dependem do peso e dependem dessa tração aqui porque essa tração vai estar sendo aplicada no indivíduo também né se eu pegar a ferramenta de reta aqui ó ela tá aqui também né eu coloquei mas ela tá aí ó então eu vou ter um jogo de forças todos aqui que eu vou ter que calcular é e o que que vai acontecer no fim das contas na próxima aula eu vou mostrar pra vocês eu vou provar pra vocês por A mais B que esse sistema aqui é exatamente igual a esse sistema aqui ó eles funcionam exatamente da mesma forma por isso que esse ângulo não é informado por isso que essas distâncias aqui todas não são informadas porque o que importa é a posição dessa força peso desse cara aqui e esse ângulo aqui da tração essa tração aqui não importa ela não vai puxar a viga pra cima é o que vai puxar a viga pra cima ou mas essas trações aqui puxam a viga pra baixo na verdade parece um conceito bem esquisito mas eu vou mostrar pra vocês na aula aqui gente isso aqui e isso aqui são a mesma coisa se você parasse pra pensar como o sistema tá estático a gente tá entendendo que ele tá em equilíbrio realmente ele vai ele vai não importa imagina que o cara eu não sei porque eu tenho esse pensamento mas pra mim é elucidativo imagina que esse cara que em vez de ser uma pessoa imagina que ele fosse uma estátua de cimento sei lá que tá aqui em cima da minha da minha da minha vida com o mesmo peso com a mesma cordinha a mesma tração a mesma coisa isso aqui tudo em cima seria uma peça rígida o que importaria aqui você até poderia ter uma pré-carga aqui nessa corda aqui não tem problema porque o que importaria aqui de fato é que essa peça rígida aqui está sobre a viga e só mais nada e ela tem uma força peso que tá aplicada num lugar bem definido aqui então eu gostaria que vocês dessem uma pensada nisso daí até a próxima aula tentassem ver se vocês chegam numa conclusão de que se esta se esse sistema é igual a esse daqui ou não já dei spoiler aqui já falei que eu vou mostrar pra vocês que esses sistemas são iguais mas fica a reflexão aqui tenta rabiscar em casa tenta ver tenta separar o cara da viga faz DCL imagina que você conhece as dimensões aqui vê se você chega em alguma coisa aí beleza pessoal tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma